Olá pessoal, daqui é Mário Alves com vocês, mais um vídeo aqui do canal, sejam todos bem-vindos. Hoje, como vocês veem aí no título, vamos ter o Gomenz aqui no canal para falar conosco e nos incentivar a ser o Best We Can Be, ok? Então, fiquem ligados, não se esquecem, agora vamos, é contigo, Vítor, no momento. Olá, Vítor, boa tarde. Olá, um grande abraço, malta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pelo carinho. Muito obrigado por acertar o convite de estar cá aqui no canal Snow TV. Este canal que normalmente fala sobre música e eu faço covers no canal e vídeos de viagens quando... Epa, o dinheiro cai. Ok, ok. Mas tenho aqui perguntas que têm a ver com a biografia do Vítor Hugo Mendes no Instagram. Ok. A primeira pergunta é, tendo o Vítor uma figura pública e apesar disso uma pessoa que trabalha com a imagem, por ser jornalista, até que ponto o Vítor deixa de fazer as coisas, ou certas coisas que lhe apetece, concernente ao look, aparência, cortes, tatuagens, estilos, tal como diferente, urbano, simplesmente para agradar a sociedade, visto que já lhe foi estabelecido um padrão para ser o que é hoje. Bom, antes de mais, é o seguinte. Um grande abraço e obrigado pela oportunidade. Como podem ver, eu estou aqui com o meu braço ligado porque tive uma queda de bicicleta, mas isso não me inibe e me dificulta o trabalho. Dificulta o trabalho, mas não me impossibilita de ainda assim trabalhar como eu tenho que estar a fazer. Bom, é verdade. Ok. Eu tenho este perfil no Instagram, vhm.angola, ou Vítor Hugo Mendes no Instagram. Muito antes de querer agradar as outras pessoas, eu sou eu. Portanto, eu sei bem aquilo que valho, sei bem aquilo que quero e seleciono tudo o que quero, exatamente para defender uma imagem, o nome, a figura e o resto que eu contribuí. É claro que eu, se quiser fazer um corte, um risco, eu faço. Tenho tatuagem, tenho brinco, eu tenho a minha forma de ser. Eu não uso o fato e gravata porque vou ter que agradar os padrões da sociedade, não é isso? Eu uso o fato e uma gravata quando realmente é necessário, porque na verdade as pessoas já sabem que o meu estilo, esse é o meu estilo, eu faço o meu estilo, eu tenho o meu estilo, eu não estou para seguir modas porque as modas são cíclicas e o meu estilo é eterno. Então, é isso, malta. Eu acho que nada me diante de estar a querer seguir modas e deixar de ser eu mesmo. Não faço isso, porque não sendo eu próprio vou ser infeliz. É verdade, é verdade. Eu perguntei essa pergunta simplesmente porque o Vitor é uma pessoa que eu respeito muito e admiro muito e muitas pessoas outras também fazem o mesmo. Obrigado. E eu passei por uma fase da minha vida e passei por isso, opressão da sociedade, simplesmente porque pintei o cabelo de loiro. Pintei o cabelo de loiro e estavam a chamar bandido, culturista e certos nomes e sofri abusos. E eu me pergunto, eu fiz esse corte pela motivação porque o Mr. Angola fez. Ok. Mr. Angola, Daniel, acho que o Nascimento, Nascimento, fez e... O Carlos Nascimento. O Carlos Nascimento fez e eu gostei, mas só que o dele é mais branco, não é? E eu fiz e gostei e achei que ficou bem em mim, mas as pessoas julgavam. E eu tive de trocar ou mudar simplesmente por causa da sociedade. Eu como não tenho um nome tal como o Carlos Nascimento, tive de fazer isso. Tive de me pôr infeliz para pôr os outros felizes. Então, por isso que foi que eu vi o brinco e eu disse, não, se o Vitor tem um brinco é porque ele também é de uma opinião diferente, não segue padrões. O segundo ponto é, tendo o Vitor três obras editas, primeiro, qual delas é o menos que gosto? Bom, eu tenho três livros editados, sim. O meu primeiro livro é o livro de pensamentos, o segundo é o Fez a 69, o terceiro é o Tio Iquinha. Dizer qual é o que eu gosto, não, isso é quase que... É impossível, é assim. Eu posso me lembrar mais vezes de textos que eu escrevi no meu livro de pensamentos se comparar com o Fez a 69. Então, o Fez a 69 é o que menos gosta. Não é que não, não gosto menos. Comparado entre os três. O Pensamentos foi o primeiro e vendeu muitos mais exemplares, tive mais dificuldades porque foi sendo melhorado ao longo dos tempos, são já 10 edições, portanto é normal que o Pensamentos seja mais famoso e eu conheça mais do Pensamentos do que o Fez a 69. E o Tio Iquinha é mais recente ou mais pequenino, então já. Segundo, qual delas levaria novamente para a edição? Porque talvez queria trocar ou modificar alguma coisa. Não, já foram editados, modificados algumas coisas, portanto os leitores foram percebendo que ao longo dos tempos o livro tinha uma palavra mal escrita, tinha uma vírgula no meio atrestado e as pessoas foram me ajudando, em bom sentido, e agradeço já o livro. Durante essas edições todas os meus livros foram sendo corrigidos e hoje estão, de facto, mais ao encontro das regras de língua portuguesa do que se compararam com as edições anteriores. Qual é a importância, até como terceira pergunta, dos mesmos livros para si? Eu acho que os meus livros são importantes porque para mim são uma fonte de aprendizagem, ou seja, um espelho. Muitas vezes eu recorro aos meus livros para ver como é que eu pensava há uns anos e como é que eu penso hoje e por aí fora, mas também acabam por ser importantes porque eu ajudo muita gente, né, e é isso. Muito obrigado, vamos agora para a terceira pergunta que tem a ver também com a biografia do Vitor. Ok. No Instagram. Ok. Eu estou aqui a seguir, não sei se Vitor está a ver. Ah, vejo sim, senhor. Está a ver. Então, como palestrante, quais as três coisas que tenta sempre passar aos ouvintes? Primeiro, as minhas palestras são motivacionais e, claro, ter atitude é importante. A autoestima é muito importante e gostar do que se faz é ainda mais importante, mas também para tudo isso é preciso que nós nos construamos. Então, é uma constante fazer isso tudo. Ou seja, eu tento ajudar as pessoas a conhecerem-se e a tirarem o meu proveito das suas capacidades. Quarta pergunta. Temos algo em comum, gostávamos ambos de viajar e... Eu vejo muito, já. Em quantos países o Vitor já esteve e qual deles mais o impactou, mais causou um impacto emocional e intelectual? Ok. Número de países eu não conheço, mas não me lembro, assim, são muitos, né? Mais de 15 países. Já viajei para mais de 15 países. Eu vou enumerar, eu vou enumerar agora. Portugal, Brasil, França, Alemanha, Bélgica, Estados Unidos, Namíbia, África do Sul, Moçambique, Dubai, Itália, Inglaterra, Holanda. Sim, acho que me lembro rapidamente se são essas, mas faz mais, ok. E depois, assim, impactar. Eu acho que todos os países, eles têm algo de diferente. Assim como cada província do nosso país tem algo diferente. E eu não transporto os países. Eu estudo e aprendo com as diferentes realidades. Então, cada realidade cria um impacto em mim e impacta de uma forma. Muito bom. Eu gostaria que o Vítor falasse um pouquinho sobre natureza e bicicletas. Eu gosto muito de plantas. Portanto, se fosse a minha casa, as minhas plantas, que eu plantei, eu adoro a natureza. Por isso que eu adoro viajar de carro, ok? Adoro viajar de carro, muito mesmo. Adoro o verde, adoro os rios, adoro as asas, os animais. Eu adoro sentir o cheiro da natureza. Portanto, é incrível. A natureza é mãe e eu gosto muito da natureza. Eu aproveito. Não deixo de tirar muito tempo para ver a natureza, contemplar a natureza. Bicicletas. O resultado está aqui. Uma queda, não é? Mesmo com 36 anos, quase. Sempre em forma. E então, eu adoro andar de bicicletas, muito. Eu tenho seis bicicletas de seis. A preta, a branca, a capa tem-me cor de laranja, a capa tem-me verde. E a capa tem-me na outra. São cinco. Eu tenho cinco bicicletas. E então, cada uma delas para um momento diferente, não é? E é isso. Adoro andar de bicicleta. Sou ciclista em BTT. Bicicletas todo terreno. Mais ou menos isso. Então, pessoal, muito obrigado. Vou novamente agradecer ao Vitor como é de estar aqui. Muito obrigado. É uma força grande. Sucesso. Pessoal, como o Vitor diz aí no seu perfil, partilhar faz bem. Então, vamos partilhar esse vídeo. Partilhar o bem faz bem. Olha, partilhar o bem faz bem. E também, portanto, agradecer pela iniciativa. Eu sei que faz esse projeto com uma perspectiva ainda amadora, não é? Sim, feliz amadora. Mas, assim, eu hoje, quando me lembro das minhas reportagens feitas há 15 anos, quando me lembro dos programas que eu apresentava na rádio, em Malanjo, a coisa de quase, quase, quase 20 anos, eu digo, foda-se. Eu falava assim, eu fazia isso. Mas é exatamente daí que hoje aqui estou. Então, assim, não desistas. Sei o que gostas de fazer. Vais ter que ler muito. Vais ter que investigar mais. Vais ter que aprender mais para os outros. E sucesso. Obrigado por isso. Estamos sempre juntos. Obrigado, pessoal. Não esqueça de deixar o teu gosto. E passa pela página do Vitor Gomenes no Instagram. Olha, o link vai ficar, todos os links do Vitor Gomenes vão ficar aí embaixo. Vai ficar o link dos locais onde vocês podem comprar os livros do Vitor Gomenes. Vai ficar o... Olá, vou já dizer o quê? VHM.angola. Instagram. E vou congrá-te. Eu vou te dar congrats porque está para promover o nosso país e a nossa cultura. Congredecer. Muito obrigado, pessoal. Deixem o vosso gosto, comentário e se inscrevam se ainda não é inscrito. Um abraço. Um abraço.